Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja o Senhor das Santas Chagas É terça-feira E louvado seja São José Esposo da Virgem Maria São José Esposo da Virgem Maria Rogai por nós Hoje no ano é o primeiro dia que se celebra São José Uma festa que se desdobra hoje Dia 19 de março Dia 1º de maio São José Trabalhador Hoje é dia de São José Esposo da Virgem Maria Minha saudação a todos os que estão acompanhando Pela Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O Sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90,9 Região Norte de Santa Catarina E as Rádios Irmãs Cujos nomes cito Neste momento É São José Homem casto e fiel Acabamos de transmitir e foi uma participação também no Fé na Vida Hoje nós estamos numa programação mais que especial para você durante o dia todo Pela TV Evangelizar Pela Rádio Evangelizar Queridos filhos e filhas Dia de São José Pelas Rádios Irmãs E também pela TV Evangelizar Evangelizar Sinal Digital em todo o país Em várias cidades Canal aberto e pelas plataformas digitais O mundo inteiro Então reza comigo São José Esposo da Virgem Maria Protegei as famílias São José Esposo da Virgem Maria Protegei as famílias E pela terceira vez São José Esposo da Virgem Maria Protegei a família Hoje quero saudar também Rádio 107,1 FM De Coronel Fabriciano Minas Gerais Transmitindo Experiência de Deus Diretor Administrativo Dário de Freitas Religioso Padre José Wilker A Diocese de Itabira Dom Marcos Aurélio Gubiotti Padre José Carmo Zambon É o pároco Portanto, seja bem-vinda Rádio 107,1 FM De Coronel Fabriciano Minas Gerais Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém São José Esposo Da Virgem Maria Pai adotivo de Jesus A quem Deus confiou a guarda da Sagrada Família Também queremos confiar A guarda de nossas famílias Também queremos confiar E pedir a proteção sobre nossas Casas Sobre o nosso lar São José São José Protetor São José Pai Providente do Menino Jesus Providenciai A todas as crianças O que é necessário Para ter um nascer digno Que as crianças no útero Sejam preservadas Que as crianças Na sua primeira infância Sejam instigadas A crescerem Diante de Deus E dos homens Jesus Maria e José Minha família Vossa é São José Protetor Guardião Da Sagrada Família Livrai as famílias Dos ataques Dos Herodes De hoje Quais são os Herodes Que estão colocando E ameaçando A tua família Eu repito E deixo pra você rezar São José Que escutaste Do próprio Deus Pelo anjo Levanta-te José Vai para o Egito Pois Herodes Quer matar Maria e José O Menino José Inspire nos pais Essa atitude De defesa De proteção A família E principalmente As crianças São José Homem castro Esposo fiel Colocai Nos cônjuges A cultura Da fidelidade Coloque nos cônjuges Esposas Esposas e maridos A fidelidade A qualquer custo A confiança A cumplicidade Queridos filhos E filhas Vai rezando O que tua família Está precisando Hoje Nós celebramos São José Diferentemente Do dia 1º de maio Hoje é São José Esposo Pai Guardião Protetor Provedor Das graças E bênçãos Espirituais E materiais Jesus Maria José Minha família Vossa é Diga isso Com toda A tua alma Todo o teu coração São José Providenciai Guardai a família Afastai Os inimigos Da família Pense na tua família Hoje Marido Pensa na tua esposa Esposa Pensa no marido Diga o nome Por favor Diga o nome Só você pode rezar Eu não posso fazer isso Por você Proteja o pacto Nupcial A bênção Nupcial Proteja o enlace Proteja A confiança Proteja A fidelidade Proteja A união Jesus Maria José Minha família Vossa é São José Guardião São José Protetor São José Providenciai Ainda pense Já tendo pensado Na esposa Já tendo pensado No marido Pense nos filhos E pense nos pais Agora Guardai os meus pais Protegei os meus filhos Guardai os meus pais Protegei os meus filhos Agora pense nos irmãos Pense nos sobrinhos Pense na família Mais próxima Nos primos Guardai a família Protegei a família Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Queridos filhos e filhas Hoje temos uma programação especial Você fique ligado na Rádio Evangelizar Na TV Evangelizar Daqui a pouco Depois desse programa Nós continuamos Com a intercessão Das Santas Chagas E teremos São José Acompanhe Depois a Santa Missa Depois o terço Das Santas Chagas Ao vivo E quero convidar Toca o sino sacristão É com grande alegria Que hoje à noite Depois de toda Uma programação intensa Povo de São José Dos Pinhais Eu estarei celebrando Com grande alegria Às 19 horas Sete horas da noite Uma missa E depois de um show De evangelização Em comemoração Aos 320 Não é 25 É Pelo aniversário De São José Dos Pinhais É com grande alegria Que eu espero vocês Lá Povo de São José Que me acompanha Pela rádio TV E povo de Curitiba E toda a redondeza Às 19 horas Sete horas da noite E espero você Com grande alegria No centro de Curitiba De São José Dos Pinhais Queridos filhos Escute esse testemunho Oi padre Estou uma filha de Deus Que escuta seu programa Todos os dias Quero deixar meu testemunho De uma graça alcançada Ontem Exatamente No primeiro dia Da novena Pela superação Dos problemas financeiros Pois é Além dos novenas No rádio Eu estava fazendo A novena de São José Para o meu novo Conseguir um trabalho Aqui onde moramos Porque nós estamos Prestes a nos casar E eu não queria Que ele ficasse Fora de casa Por muito tempo E assim Deus fez Pela intercessão De São José Nos agraciou Mais uma vez Na hora da novena O meu celular tocou E era ele Eu sentia que era Algo bom O que ele queria me dizer Mas recusei a ligação Para não perder a novena Passado esse momento Ele ligou novamente Dizendo que surgiu Não apenas um trabalho Mas sim dois E ele optou Pelo que era mais próximo E o que ele vai poder dormir Em casa todos os dias Eu estou radiante De alegria E imensamente grata Por mais uma vez São José Ter providenciado Na nossa vida Sou grata ao Senhor Por entrar na nossa casa Todos os dias Muito obrigada Que Deus o abençoe E toca o sino sacristão Toca o sino sacristão São José Rogai por nós São José Queridos filhos Você percebeu Essa filha de Deus Do Paraná Não é só O que ela disse São José Providenciou o emprego Você foi um pouquinho além Foi São José Ajudou a sair da crise financeira Providenciou o emprego E um emprego Que o marido pudesse Ficar perto da família Posar em casa Dormir em casa Significa Criar laços Por isso Por isso São José Não só abre as portas Do emprego Providenciai Mas também É o guardião Da família Por isso Eu queria que você Pedisse hoje São José Eu te peço Hoje como graça Mantenha o meu matrimônio Em paz Salve meu matrimônio Proteja a união Salve o casamento Proteja o casamento Filha de Deus Que a paz do Senhor Esteja com você Bom dia Tá na linha? Ah bom dia filha Tudo bem? Tudo bem Você fala de onde filha? Eu falo da Paraíba Pois não? Quer partilhar? Padre eu queria Essa restauração Do meu casamento O que que tá acontecendo? Faz sete meses Fala um pouco mais alto Eu não tô conseguindo Te ouvir Faz sete meses Que eu descobri Que meu esposo Tá tendo um caso Com minha sobrinha E a que minha irmã Ela apoia Então Eu queria que hoje São José Bens faça o meu casamento Que eu chorasse O meu casamento Porque eu tô próxima A perdoar Quantos anos Vocês são casados? Dezesseis anos E como vocês Têm vivido O relacionamento? Silêncio padre Ele não conversa comigo Eu vou conversar Mas ele não Ele não se abre comigo Uma coisa é conversar Como é que vocês Vocês têm filhos? Tenho sim Tenho dois Dois filhos Tá Vocês têm dois filhos Estão há dezesseis anos juntos Quando você fala Mas vocês conversam Outros assuntos Que não sejam Assuntos conflitantes? Não Atualmente não Vocês estão separados De cor Corpos? Estamos sim Há quanto tempo? Há nove meses E nove meses separados Estão na mesma casa? Na mesma casa E por que vocês Separaram de corpos? Você não me... Oi? Como assim? De corpos Por que vocês pararam De dormir junto? Não A gente dorme A gente dorme junto Mas a gente Não tem relacionamento nenhum Por que? Porque ele não consegue ter Ele não consegue ter? Não Mas consegue ter Com a tua sobrinha? É Tem certeza? Filha, tá confusa Essa história Ou você Se ligou pra falar Ou fala ou não fala Porque é uma pouca vergonha Pelo que você me disse É uma pouca vergonha A tua irmã Que irmã é essa Que aceita que a sobrinha Fique com o tio Isso é uma pouca vergonha Mas o teu silêncio Tá falando Que tem alguma coisa Mais errada na história Alô? Oi? Não tô entendendo A tua história Assim, padre O meu casamento Faz Dezesseis anos Que eu sou casada Eu tenho dois filhos Vim descobrir Descobri Faz Sete meses Né? E assim Relacionamento Eu não tenho Porque Ele Eu já Sento Cheio pra conversar Pergunto Mas Ele não tem palavra Ele só fica mudo A lenta no cara Mas ele não tem palavra Como que você sabe Que ele está com a tua sobrinha? Pelas Pelas Coisas Que tá acontecendo Filha Desculpa Eu não vou dar continuidade Eu vou levar em oração Não vou dar continuidade Porque Tá muito estranho Essa história Vamos rezar juntos? Alô? Foi Eu prefiro rezar Que Deus fará o melhor Do que eu posso fazer Agora vou lhe dizer uma coisa É Você tem que procurar alguém Na sua cidade Ali na Paraíba Não sei onde é E comentar o que tá acontecendo É gravíssimo O que está acontecendo E você tem que pedir O discernimento de Deus Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Faça o sinal da cruz Reza comigo Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Repita comigo Nossa Senhora São José Nossa Senhora São José Iluminai o meu casamento Iluminai o meu casamento Quais são os reais problemas? A infidelidade Então peça Senhor Me proteja Me ajude A sair dessa situação Dá-lhe o discernimento necessário Para que a fidelidade aconteça Que o casamento restaure Amém Filhos e filhas Eu vou para o intervalo Eu volto já com a leitura orante Volte comigo Queridos filhos e filhas Mais uma vez Lembrando Hoje Portanto Temos uma programação especial E a noite Povo de São José Pelos 329 anos Muito obrigado Equipe E será Na praça 9 de janeiro 8 de janeiro No centro De São José Dos Pinhais Espero você Nós teremos A Santa Missa E convido Que você leve Hoje As fotos de família Porque hoje É São José Esposo da Virgem Maria Vamos pedir hoje A benção da família O mesmo faremos Na Missa do Meio Dia Você já pode mandar Entrar no site Pedidos de oração E pedir Senhor Eu peço pela minha família São José Abençoar e proteger A minha família Hoje na Missa das 12 Na Missa das 19 E como um gesto concreto Leve a foto de família Seja às 12 Seja às 19 horas 1329 anos E será Na praça 8 de janeiro No centro No coração De São José De São José Dos Pinhais Filhos queridos Escute o que as pessoas Têm dito Sobre a leitura orante Da palavra de Deus Filha de Deus Do sul de Santa Catarina Eu acompanho o senhor Pelo aplicativo Padre Eu estou passando Uma tribulação Como o senhor diz Da quaresma O deserto Eu quero testemunhar Pela leitura orante Eu acompanho o senhor Pela Bíblia Da Ave Maria E o salmo Que mais me tocou É o salmo 30 E o salmo 36 É o bem Que eu estou passando Os meus ossos Dói tudo Eu choro Todos os dias Padre Nem telefone fixo Eu não tenho mais Perdi tudo E os meus inimigos Realmente zombam de mim Padre Vê se o senhor Consegue aproveitar A minha ligação Coloca pra mim Pra eu poder ouvir Que o senhor ouviu O meu apeiro Reza por mim Padre É uma filha Que está desesperada Que está passando Um deserto horrível Só tem Deus Com si Esses salmos Estão tudo a ver comigo No deserto Que eu estou passando Padre A sua bênção Uma filha de Deus Que me estima muito Fica com Deus Amém Acolho você Filha de Deus No seu deserto Na sua quaresma E aqui Nós começamos E eu percebi Que as pessoas Estão usando Esse vocabulário A partir do que Eu comecei lá Dizendo Viva a sua quaresma E que a quaresma É um momento De provação Mas veja Se estamos Vivendo a quaresma Nós temos Que nos proteger Se a quaresma Está forte É motivo De intensificar A oração Não é Se conformar Está difícil E não vou fazer nada Se estamos Vivendo uma quaresma Temos que Intensificar A oração Eu diria Quero mais uma vez Pedir que rezem Pelaquela filha De Deus Da Paraíba Uma confusão Mas quando eu falo É uma confusão No sentimento Uma confusão Na cabeça E filha de Deus Mais uma vez Procure um padre Ali Porque você Não estava Pronta Para falar Então você Precisa Que alguém Te ajude A ordenar As ideias Você precisa De alguém Que comece A você A achar Um fio Uma linha Condutora Que está Levando a ruína Da tua casa Os fatos Isolados Filhas de Deus Que você Falou Da Paraíba São Trágicos Dramáticos Perigosíssimos Porque você Colocou Uma família Contra E um pecado Gravíssimo Eu insisto Procure Um padre Ali Ou alguém Se você Não conseguir Encontrar Um padre Ali Que você Possa Ordenar A confusão Que você Está dentro De você Isso Já é Um processo Do discernimento Bíblia Aberta Cartilha De oração Salmo 39 Salmo 39 Eu disse Vou ter cuidado Com a minha Maneira De viver E não Vou deixar Que a minha Língua Me faça Pecar Enquanto Os maus Estiverem Volta De mim Não falarei Nada Fiquei calado Não disse Uma palavra Mesmo Nem mesmo A respeito Das coisas Boas Mas o meu Sofrimento Piorou Ainda mais E o meu Coração Ficou Muito Mais Aflito Quanto Mais Eu Pensava Mais Agoniado Eu Ficava Então Comecei A me Perguntar Ó Senhor Quanto Tempo Ainda Vou Viver Mostra-me Como é Passageira Minha Durante De ti A duração Da minha Vida É Como Nada De fato O ser Humano É Apenas Um Sopro Versículo 8 Toca O sino Sacristão E Continuamos E agora Senhor O que Posso Esperar A Minha Esperança Está Em Ti Livra-me Dos meus Pecados E Não Deixes Que Os Tolos Homens De Mim Filha De Santa Catarina Desesperada Num Deserto E Para Todos Que Estão Vivendo Uma Quaresma E Aqui Não É Só Estar Na Quaresma Viver A Quaresma É Viver Provações Que Estão Passando Por Provações Que Sente Que A Quaresma Está Se Manifestando A Minha Esperança Está Em Ti Senhor Repita Isso A Minha Esperança Está Em Ti Senhor Pela Terceira Vez A Minha Esperança Está Em Ti Senhor Ó Senhor Versículo Treze Ouve A Minha Oração Escuta O Meu Pedido Não Te Cales Quando Choro Como Todos Os Meus Antepassados Sou Teu Hóspede Por Algum Tempo Desvia Desvia De Mim O Teu Olhar Para Que Eu Possa Ter Um Pouco De Felicidade Antes Que Eu Vá Embora E Não Existe Não Exista Mais Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Senhor Eu Creio Em Ti Eu Creio Em Ti Senhor Que Sois O Deus Que Tudo Pode Eu Creio Em Ti Deus Do Impossível Que Fizeste Grandes Coisas Na Vida De São José Que Fizeste Grandes Coisas Senhor Por Aqueles Que Estão Vivendo Um Deserto Por Aqueles Que Estão Vivendo Uma Quaresma Mas Hoje De Modo Particular Por Aqueles Que Estão Vivendo Uma Triste Situação Triste Situação No Matrimônio Hoje O Dia De Rezarmos Pelo Matrimônio Repito E Não Quero Parar Hoje Dia De São José Esposo Da Virgem Maria Pai Adotivo De Jesus Guardião Da Sagrada Família Providente Providência Na Sagrada Família Protetor Da Sagrada Família Então Filho No Teu Deserto Na Tua Quaresma De Provação E De Dificuldades Eu Quero Que Você Nesse Momento Diga Senhor A Minha Esperança Está Em Ti Versículo 8 Que Você Reze O Versículo 13 Ó Senhor Deus Ouve A Minha Oração Escuta O Meu Pedido E Hoje Dois Casos Bastante Delicados Que Apareceram Já Neste Programa Duas Filhas De Deus Uma De Santa Catarina De Um Lado Do Brasil Estou No Deserto Estou No Deserto E Outro Na Paraíba E Você Viu Que Situa Confusa Talvez E Creio Nisso Representam Pessoas Que Não Sabem Nem O Que Pedir A Deus Tamanho Sofrimento É Aquilo Que Eu Digo Que Quando Se Está No Profundo Sofrimento Nem Rezar Se Tem Vontade E É A Hora Que Como Igreja Devemos Rezar Uns Pelos Outros Eu Volto Já Volte Comigo Queridos Filhos E Filhas Eu Estou Chegando Do Rio De Janeiro E Vossa Padre Em Missão Vai Ser Maravilhoso Gravei Muita Coisa Foi Uma Experiência Maravilhosa Meu Abraço Ao Pessoal Do Vidigal De Ipanema Obrigado Ao Pessoal Da Rocinha Obrigado Bom Vamos Lá Quero Agradecer Ao Cardeal Dom Arani Tempesta Quero Louvar A Deus Pelo Padre Omar Raposo Paroco Da Paróquia De São José da Lagoa Reitor Do Santuário Do Cristo Redentor Corcovado Minha Saudação A Todos Que Estiveram Lá Participando Quero Agradecer Com Todo Carinho Ao Momento Que Estivemos Lá Na Igreja De São José Da Lagoa Também Estive Na Igreja De São José No Centro Do Rio De Janeiro Obrigado Ao Guardião Das Relíquias Foi Maravilhoso Quero Agradecer Também Ao Momento De Espiritualidade O Poder Oculto Foi Eu Não Sei Quem Estava Lá Foi Bom Vocês Podem Ver As Fotos Já Estão No site Já Estão As Fotos Já Estão Ali Nas Redes Sociais No Shopping Nova Iguaçu Meu Abraço A Dom Gilson Andrade A Dom Luciano Meu Agradecimento A Editora Petra Minha Saudação Ao Padre Geraldo Magalhães Da Paróquia Nossa Senhora da Conceição De Belfort Roxo Que Esteve Presente E Acho Que Começamos Alinhar Uma Ida Para Lá Meu Abraço A Todos Os Grupos Das Santas Chagas De Nosso Senhor Jesus Cristo E Fiquei Muito Feliz Com Tantas Indicações De Novas Capelinhas E Todos A Partir Daquilo Que Já Tem Que Alegria Compartilha Ali As Fotos Veja Que Coisa Maravilhosa Que Temos Ali Um Abraço Deus Os Abençoe Filhos Queridos Nesse Mariana Como Você Sabe Amanhã Vai Ser Um Especial No Rede Vida Evangeliza A Noite De São José Muito Especial Quinta-feira Eucarística Não Perca As Dezenove Horas Pelo Youtube Isso Mesmo Se Programe Para Quinta-feira As Dezenove Horas A Quinta Quinta-feira De Onde Nós Estamos Pedindo Jesus Eucarístico Protegendo Os Libertários Dos Inimigos Com A Intercessão De Nossa Senhora Augusta Rainha E São Miguel Arcanjo Príncipe E Guerreiro Lucilene Que a Paz Do Senhor Esteja Com Você Amém Padre Bom Dia Deus Abençoe Você Fala De Onde Eu Falo De Brasília Seja Bem Vinda Minha Saudação Pois Não Filha Eu Quero Dar Um Testemunho Por Favor Primeiro Dia Da Novena De São José Que Há Muito Tempo Eu Vinha Pedindo Por O Emprego Eu Tinha Passado Num Concurso Temporário Da Secretaria De Educação Sim No Primeiro Dia Eu Pedi A São José Para Que Ele Me Concedesse Essa Graça De Ser Chamada Amém E Ainda Falei Para São José Que Eu Era Associada E Eu Queria Continuar Mas Que Para Isso Eu Tinha Que Ter Um emprego Tá Certo Querida Aí São José No Primeiro Dia Aí Quando Foi A Noite Eu Estava Rezando O texto De Nossa Senhora E Ligaram Da Fundação Me Chamando Aí Eu Fui Contratada Já Tem Uma Semana Que Eu Já Estou Trabalhando Hoje Nós Estamos No Oitavo Dia E Foi Quando No Primeiro Dia Meu Deus Então É Uma Graça Recente A Ser Testemunhada Foi No Primeiro Dia E Ligaram A Noite Eu Nem Seis Seis E me Da Tarde Aí Me Ligaram No Horário Do Terço Mariano No Horário Do Terço Mariano Minha Filha Pedindo E Quando Você Começa A Trabalhar Já Comecei Já Estou Trabalhando Coisa Boa Então É um Concurso Temporário De um Ano Mas Chegou Numa Boa Hora Tá Certo E Já Estou Pedindo Para São Deu Conseguir Ter Esse O Emprego Definitivo E A quanto Tempo Você É Associada Lucilene Eu Eu Me Associei É Tem Foi Uns Anos Atrás Mas Aí Já Tem Mais De Um Ano Tá Bom Viu Lucilene Não vai Parar Não Né Aí Eu Vou Continuar Eu Quero Já Continuo Falando Com Você Eu Quero Fazer Um Apelo A Todos Hoje É Dia De São José E Você Sabe Ele É Protetor Da Igreja Guarda Da Sagrada Família E Ele É O Protetor Nós O Temos Como Protetor Da Obra Evangelizar É Preciso Sim Protetor Por Isso Nós Nos Apegamos Com São José Protetor E Eu Queria Dizer Você Que Associado Seja Fiel Você Viu A Lucilene Passou Dificuldades Mas Continuou E Disse Não Vou Parar E Você Que Me Acompanha Já Quanto Tempo Quanto Tempo Programa De Rádio TV Torne Se Um Associado Hoje No Dia De São José Toca O Sino Sacristão Aumente O Sol Sacristão São José Torne Se Um Associado Hoje Zero Operadora 41 3221 6060 Dígito 1 Desde De manhã Nossas Atendentes Inclusive Estavam Lá No Fé Na Vida Vão Estar A Tarde Eu Participando Mas Eu Queria Hoje Que Você Se Tornasse Associado Você Que Sabe Que São José Provedor Que São José Intercessor Torne Se Um Associado Hoje Agora Agora Não Deixe Para Depois Ligue Agora 0 Operadora 41 3221 6060 Marque Que No Dia De São José Você Se Tornou Um Associado Lucilene Oi Eu Quero Saudar Você Acompanha Como Ali Em Brasília Eu Acompanho Pela Rádio Nova Aliança De Brasília Então Um Abraço A Rádio Nova Aliança Rádio AMFM E ao Padre João Firmino E ao Cardeal Dom Sérgio da Rocha Fica Com Deus Lucilene Amém Eu Queria Pedir Oração Para Minha Família Pode Falar É Colocar Família Marques Murta Porque São Muitas Pessoas Não Dá Para Falar Os Nomes Tá Bom Marques Murta Murta Tá Bom E Pereira De Lima Tá Certo Meu Abraço Carinhoso Escute Esse Testemunho Por Favor Eu Me Chamo Leandro Tavares Eu Falo Aqui De São Paulo Eu Ouço Pelo aplicativo E Pela Rádio Nove de Juro Pois Não Testemunho Da Cura Dignosticada Com Câncer Em 2013 Ela Passou Por Uma Grande Cirurgia O Tumor Dela Tinha Um Tamanho De Um Feto De Cinco Meses E Naquela Cirurgia Que durou Doze Horas Conseguiram Tirar Todo O Tumor E Ela Ficou No Hospital Durante Quarenta Dias Teve Algumas Infecções Tudinho Ficou Com Bolsa De Ecolostomia Durante Dois Anos E Essa Semana A gente Recebeu A Maior E A Melhor Notícia Ela Foi Completamente Curada Todos Os Exames Não Deram Mais Nada E Ela Recebeu Alta Definitiva Obrigado Padre Pelas Suas Orações Eu Não Perco Um Dia As Suas Orações Na Parte Da Manhã Às Dez E Também O Terço De Santa Chagas Que Eu Faço Todos Os Dias Muito Obrigado Padre Deus Seja Toda Santa Chagas Ela Pode Mudar As Intenções Você Pode Fazer Uma Novena Pelas Santas Chagas Isso Pelas Santas Chagas Aquilo Mas Inclusive Eu Tomei Essa Decisão Que A Devoção A Jaculatória A Oração Que Não Vai Faltar Em Nenhuma Terça Feira É Pelas Santas Chagas De Jesus Protegei Nos E Curai Nos Do Câncer Pelas Santas Chagas De Jesus Protegei Nos E Curai Nos Do Câncer Parabéns Leandro Louvado Seja Deus Pelo Seu Testemunho Você De São Paulo Que Acompanha Pela Nove De Julho Queridos Filhos Eu Quero Mandar Um Abraço A Zesa Toledo De Paraíso Do Norte Pela Rádio Morena FM 88,7 Que E Também Pedir Oração Pelo Restabelecimento Do Senhor Idai O Rodler Todos Os Josés Joanas De Onomástico Hoje São José É dia Dos Onomásticos Então Tantos José Josefas Que Estão Perto De Nós Não Esqueça De Parabenizar É uma Tradição Antiga Da Igreja Ontem Mesmo Eu Já Parabenizava Alguns Padres Que Têm O Nome De São José Eu Volto Já Volte Comigo Comigo Em Plena Novena Queridos filhos e filhas Parabéns Hoje A Rádio Boa Nova FM 96,3 Praia Grande São Paulo Quase Gente Eu estive Aí Estava Muito Feliz Mas Não Foi Não Era Pra Ser Mas Há De Ser Meu abraço A Rádio Jiparaná FM 87,9 Jiparaná Rondônia Parabéns A Monte Azul FM 104,9 Monte Azul Minas Gerais Timbaú FM 104,9 Timbaú Rio Grande Norte Vale Do Tibagi FM 87,9 Telema Cuborba Paraná Hoje Tem Muitos Feriados Muitos Feriados Dentre eles Fortaleza E muitas Cidades De Minas Gerais Hoje é um dia Muito significativo Porque Há de chover Que é Chovendo Hoje Teremos Um bom ano De chuva De colheita E de tudo Mais São José Providenciar Aquilo que Mais Precisamos São José Proteger A família Queridos Filhos São José É patrono De De vários Só pra você Ter uma noção Ele é patrono Da Igreja Universal Ele é padroeiro Da boa morte Das famílias Dos pais Das mulheres Grávidas Dos viajantes Dos imigrantes Dos artesãos Dos engenheiros E trabalhadores É padroeiro Das Américas Canadá China Croácia México Coreia Áustria Bélgica Peru Filipinas E Vietnã Queridos Filhos E filhas Nós estamos Tenho em mãos Aqui Um lírio De São José O lírio De São José Que significa É Exatamente A pureza A resposta De Deus Seria dada Pela flor Que brotaria De um bastão De um dos jovens Que seria Acontecido Com o bastão De São José De quem Seria O escolhido Para Guardar Maria E Jesus Portanto Na verdade Ao ter O lírio De São José É a pureza A fidelidade De São José Ao serviço De Deus São José Rogai por nós São José Abençoai As famílias São José Protegei O matrimônio Queridos filhos Enquanto você Se prepara Para juntos Fazermos A novena Hoje oitavo Dia Vamos terminar Amanhã Eu quero Só lembrar Recife Já adquiriram A camiseta A camiseta Oficial Do evento Não deixe De adquirir Na paróquia Do Espírito Santo Nas casas Da obra De Maria De Maria E por isso 321-1-6021-41-3221-60-09 Até dez Até dez vezes E tanta coisa maravilhosa Além de conhecer Roma Os lugares papais As basílicas papais Vamos ao cenáculo Dormição de Nossa Senhora Você sabe Jerusalém Nós vamos fazer a via sacra Eu e você Vamos fazer juntos Eu vou como guia Como guia não Eu vou como guia espiritual Eu vou rezando com você sempre E participar de Pentecostes Mas Dentre tantas coisas Visitar A casa de Nossa Senhora A casa da mãe E a casa de São José Vou te falar o número de novo Ligue agora 413221-6021-3221-6009 Ou entre no site agora E tem lá Terra Santa Preencha São José Providenciai São José Providenciai São José Providenciai São José Providenciai E se você tem O jornal do evangelizador Hoje é o dia De ler o artigo Da página 20 Exemplo de pai E de marido São José Providenciai Ó glorioso São José A quem foi dado O poder de tornar Possíveis as coisas impossíveis Vinde a nosso auxílio Nas dificuldades Em que nos achamos Tomai Sob a vossa proteção A causa Que vos confiamos Para que tenha Uma solução Favorável Faça o seu pedido Agora São José Muito amado Em vós Depositamos Toda a nossa Confiança Já que tudo Poder E junto a Jesus E Maria Mostrai-nos Que a vossa bondade É igual ao vosso poder São José A quem Deus Confiou o cuidado Da sagrada família Protegei São José São José São José Providenciai Amparo na velhice São José Providenciai O pão nosso De cada dia São José Providenciai Estabilidade na vida Financeira São José Providenciai Coloque a sua intenção Agora Teu casamento O matrimônio A família São José Providenciai São José Providenciai São José Providenciai O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Abençoai Ó Deus A água A roupa dos enfermos As fotos De família Quem vier A missa Das doze Traga Quem for A São José Dos Pinhais Leve Abençoai A água A roupa dos enfermos As fotos Os remédios Por intercessão De São José E pelos méritos Pelos méritos Das santas chagas O Pai Filho Espírito Santo Amém E eu me despeço Mostrando o poder oculto Na sua cidade Adquira E comece A descobrir O poder oculto Que leva ao céu Evangelizar É preciso Doe Quem for OEN VR A 200 Y O Morro Ver